Destaque final do professor Marco Antônio Vila. A hora e a vez de Lula finalmente está chegando. Acho que nós estamos esperando isso anos, anos, anos e anos. O processo tudo indica que nessa semana vai sair a sentença do primeiro processo. Ele é pentahéu, pode ser até mais do que o Palmeiras, é neahéu, porque tem cerca de oito, nove inquéritos que estão aguardando um possível recebimento como ação penal. Mas no momento ele é pentahéu e o primeiro processo é justamente agora que está sendo julgado e vai sair a sentença nessa semana. E tudo indica que Lula vai ser condenado e isso é muito importante. Não é acidental na minha leitura que justamente nesse momento sai uma pesquisa data folha que coloca Lula em primeiro lugar. Bem, primeiro, qual é a ideia para se construir? É como se a condenação do Lula fosse uma perseguição política ao povo brasileiro que quer a volta de Lula à presidência da República. Mentira. Isso não corresponde à verdade. O caminho da justiça é um. O caminho de uma simples pesquisa eleitoral, que pode ser sobre o ET de Varginha, ou pode ser sobre se as pessoas preferem comer arroz ou macarrão, é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra tal. O que se coloca numa pesquisa desse tipo é que desenhar um cenário para 2018, quando nós estamos na maior crise política da história brasileira, em meio ao Lava Jato, a processos, acusações gravíssimas, é um absurdo que ninguém sabe sequer as regras eleitorais que vão sair em vigência nas eleições presidenciais de 2018. Portanto, isso é uma enorme bobagem. E, além disso, você entrega ao pesquisado, com muitas aspas, quais os candidatos que ele gostaria e tal. Você já apresenta uma lista, só que a gente não tem nem ideia do que vai ocorrer. Então, fica uma pesquisa que não tem valor estatístico, político, interpretativo nenhum, a não ser construir a figura do Lula como um perseguido político. Ou seja, que a decisão de Sérgio Moro seria, entre aspas, uma resposta à pesquisa da Tafolha. E nada mais equivocado do que isso tal. Ou seja, que a decisão, o caminho da justiça, tem um trâmite que não tem nada a ver com uma pesquisa, nessa minha leitura, absolutamente oportunista, e que dificilmente, registrem, vai representar o momento eleitoral de 2018. E digo isso com absoluta tranquilidade. E por quê? Porque nas eleições municipais de 2016, a Tafolha se caminhou muito mal. Nas eleições presidenciais de 2014, então, todo mundo lembra. Os arquivos hoje mostram isso. Portanto, eu acho que em termos de valor estatístico, interpretativo, a pesquisa nada tem. Agora, ela pode ser e está sendo usada politicamente para dar a ideia de uma perseguição política, o que é uma grande mentira. Ou seja, finalmente, nós, nessa semana, teremos a primeira condenação de Luiz Inácio Lula da Silva.